Começando pelo Palmeiras, que é o time da casa, está a formação do Palmeiras. Marcos, 2 Baiano, 3 Nen, 4 Leonardo, 6 Lúcio, 5 Correia, 8 Magrão, 10 Elson, 7 Pedrinho, 11 Munhoz, Wagner com a 9, o técnico Jair Pisserni. O Jair Pisserni que tem esses jogadores aí no banco. E aí a relação pra você dos jogadores, Sérgio, Daniel Martins, Glauber, Alceu, Marcinho, Fábio Gomes e Rafael Marques. E agora vamos apresentar o São Gabriel. O time gaúcho que venceu a primeira partida, 2 a 1, lá no seu estádio, no Silvio Correia. O goleiro é Altieri, 3 zagueiros, 3 Beto Brito, 2 Morelli, 4 Mano Paulista. Pela ala direita, 7 Eliseu, 10 Clóvis, 5 Panceira, 8 Ivanildo. Pela ala esquerda, Itaqui, número 6. E na frente, Luciano Fonseca com a 11 e o Alê Menezes com a 9. Levantamento lá pro Wagner, a defesa do São Gabriel parou. Gol! Do Palmeiras, Wagner, 8 minutos. A defesa do São Gabriel parou, o Palmeiras bateu rápido. E agora o time do São Gabriel tá reclamando com o árbitro mineiro. 1 a 0 para o Palmeiras. E a primeira impressão é de que não houve impedimento não. Foi uma jogada inteligente do Magrão, que não havia necessidade de esperar o apito do árbitro, não havia barreira, aproveitou a velocidade do... Pedrinho chegando pelo meio, Wagner e Corrêa também. Olha o Munhoz. Pedrinho dominou, bateu! Gol! Pedrinho para o Palmeiras aos 30 do segundo tempo. Recebeu e bateu com categoria, tirou do goleiro Miguel. O Palmeiras faz 2 a 0. É, e foi a primeira boa jogada do Munhoz no jogo. Pelo lado direito, cruzou e olha que não foi aquele cruzamento no pé do Pedrinho, não. Teve que ter muita categoria para dominar essa bola. Não foi fácil, não. Mas isso ele sabe muito bem. Leiva, eu achei que o Pedrinho tava impedido, hein? Eu achei que quando o Munhoz toca, quando nasce a jogada aí, ó, do passe do Munhoz, eu achei que o Pedrinho tava impedido, hein? Daqui a pouco a gente vai mostrar por aquele ângulo da... Botou pra dentro, passou pelo Wagner, olha a confusão ali. Sobrou pro Wagner, tocou na trave. Sobrou! Gol! Rafael Marques para o Palmeiras, 32 minutos do segundo tempo. Uma tremenda confusão na área do São Gabriel. O Wagner bateu, ela tocou na trave. Voltou pro Rafael Marques, aí ele botou na rede. 3 a 0. É, demorou, mas abriram as porteiras, né? Agora as coisas ficam bem facilitadas pro time do Palmeiras. Tá aí o lance, ó. Olha a bola do Wagner tocando na trave. Aí o Rafael Marques pegou o rebote. Por outro ângulo pra você acompanhar como foi o terceiro gol do Palmeiras aqui no São Gabriel. 3 a 0. Wagner. Agora o São Gabriel só se classifica se chegar aos 3 a 2. Pensa do Panceira. Baiano. Levantou. Perigo. Gol! Nem para o Palmeiras, 37 minutos do segundo tempo. Apareceu como um raio ali o Nem. Meteu a cabeça na bola e o Palmeiras faz 4 a 0. Não, e onde estava o Baiano? O Baiano estava do lado esquerdo, fez o pé no cruzamento e encontrou o Nem muito bem colocado. E foi uma cabeçada certeira, né? Tá aí a festa do Nem, a comemoração do Nem. 4 a 0 para o Palmeiras. A última Hahaha! weis... a voz 4 a 0, vamos doenças no love. E aí é o tempo que vem aqui.